Tem o conhecimento da palavra, né? E a gente conhece, sabe sobre Jesus E a palavra de Deus A palavra de Deus pode ser usado Deus pode usar você pra você Abençoar aquela pessoa Eu sou 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 Foi educado naquele sistema Foi Eu sou Tem pessoas que O irmão falou que Se falar em crentes e jogar pote para fora É difícil A gente foi dentro de um país Católico, né? Nos anos, eu entendo que ela evoluiu Pouco, nós temos Evoluiu muito E está incomodando, né? Está incomodando muito Ah, então, portando Uma ferida Definindo que praticamente ele não quer viver, porque hoje os pachores estão fazendo o que ele vai para frente, ele vai para frente, ele vai para trás de todos os lados. A gente tem a felicidade, primeiramente, de Deus agradecer a Deus, que é o nosso pastor presidente, que é o Jorge Magela, que Deus tenha abençado ele, porque é o seguinte, se você ver todos os gritos, um jogo, um jogo, vamos dizer assim, fazendo esse trabalho, eu não vi até agora, O pioneiro, esse é da série, não, não, esse aqui é o grupo da Xã Maria, Xã Maria, o pastor Mel, que é o pastor Mel, que é o pastor Mel, parabéns, parabéns, Deus abençoe, Deus abençoe, muito bem. Bom, eu me ensinando a palavra, fornidão, não botaram o corrija da igreja, não clicam e汲 нельзя, não é? Interpreendem um acertudo que o abençoe é que está pulmando e vai lançar, nem botaram no grupo do Hler, queiu, verja aqui, é um evangelho, E teve um questionário, porque eu era da Paraná. E suma. Ah não, eu coloquei ali uma hora da segunda-feira de manhã. E dali, uma vinda, chamou no meu WhatsApp, meu privado, que estava com ela em cima. Olha, o vinho, ela tinha visto que o irmão lá tinha, a juventude, ela tinha solado. E ali, o que é que eu ia ver? Na vinha. E ali, ela descobriu e expôs a vida dela todinha. E ali, essa jovem, ela teve 22 anos. E ela recebeu um avião, por exemplo, que ela estava com um mês. Ela foi mãe, a Paraná atrás. Ela era aqui, porque ela era da cidade. E ela também falou, vou levantar com a bebida aqui, para a gente falar sobre a vida dela. E elas ficam, para mim, que eles vão estar atrapalhando. E eu só acho que isso, também, em casa também, por um mês. E a mulher ali, ela está segurando a barriga. E esse momento de doença, assim, é um momento muito difícil. E, porque, isso é uma doença que eu vi no período de 17 anos. E ela consome a pessoa... A vida, mas ela maltrata as vidas. Então, no final, vai dar a hora que vai dar... Abençoamento de oração. Ela está... Ela está... Ela está... Ela está muito desesperada. Ela está... Ela... Ela passando a palavra de Jesus demorando... Como é o seu nome? Caí. Caíque. Caíque. Para aumentar um pouco a tua fé... Ninguém joga pedra em arva que não dá fruto, não. O povo só joga pedra em árvore que está dando fruto. Eu... Então, ninguém vai ali olhar Não espere alguém olhar pra você A turma quando olhava pra Jesus Eles atiravam, eles queriam chicotear Eles humilharam, eles cuspiram E Jesus disse, se tu quer ser meus discípulos Tu tem que seguir a ele Pra seguir a Jesus, a gente passa por muitas coisas Mas não olhe pra ninguém não, nem olhe pra o que fala Olhe só pra Jesus Que você vai prosperar, cada vez mais Amém? Às vezes, só Às vezes são tantas críticas Que às vezes Alentassem, mas Senhor Será que eu tenho que passar por isso tudo? Às vezes a gente Cambaleia Mas não É verdade também que eu Como O meu irmão aqui sabe Eu tive uma perda Passa-me Dois meses E o homem da minha família Saiu de casa E ali a gente estava gemendo Chorando pra Deus Pra dizer Ele tem que poder E sempre o meu irmão Andesia Vamos lá Levante Que Deus é contigo Essa coisa é Total Quando Deus Desenvolve na causa Deus Deus pode A Bíblia diz que Ele vem tarde Nem falha Ele só manda na hora certa Então tudo é na hora do tempo Se Deus permitiu Você passar por alguma coisa Ou qualquer um aqui É porque ele está Simplesmente só provando Pra ver até onde vai Ficou a fé Porque falar É muito fácil Fazer Né? Falar é fácil Fazer que é o difícil Né? A Bíblia diz que a fé Viu Caico? A fé É o firme fundamento Das coisas que não se vê Mas você acredita Que isso vai acontecer É crer no Senhor Acreditar Esperar Que o tempo não é seu É dele O oleiro é ele Ele amassa o barro E faz como ele quer Então é só esperar Certo? Lógico que alguém Vai ter que atirar pedra em você Quem é que é de Jesus aqui Que não foi Que não atiraram o pedra Se não atiraram o pedra em você Desça depressa em oração Porque Está faltando alguma coisa Está faltando Até que passaram Eu falaria Porque Deus diz Se o maço estiver tritado Eu quero ver Eu quiser uma maço E refaz Amém E a própria Crívia Ela diz isso É que Deus Leitou E não disse Aquela pessoa Não vai ter que passar A pessoa Não vai ter que passar Não vai ter que passar Não vai ter que passar Amém Amém Glória a Deus Nessa noite a gente A gente vê A primeira coisa Sobre os sinais Da volta de Cristo A gente vai ficar Andando lá Um pouco A gente vai saber Os sinais E a maioria Já está se cumprindo A gente vê aí Muitos na cara Do Senhor E a gente vai se prepara Mais e mais Para a vida Do Senhor E cada um de nós Também São um lugar Interno Também Para falar De Jesus Porque Mais ou menos Um ano Que saiu Na verdade Eu tenho falado De Jesus Para a pessoa Que não sei Que é o meu Deus E Eu estava falando De Jesus Que pediu Nossos portais Que eu estava Pastor E Muita gente Que tem chegado Por isso eu vou Mas a pessoa Eu estou Com essa cena Eu estou Com a organização Eu estou Com a organização E tem Se convertido Tem mudado De vida Eu bebo Convido para a igreja Ela vai Chega Ela se converte E a vida dela muda Já está melhor Então que nós Possamos usar A internet Para ela A vida Então que nós Vamos contemplar Uma vida Como eu 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 Antigamente Quando eu Cheguei A cidade Do meu Doze Ano Doze Antigamente Os cristãos Iam Em busca Das ovelhas Hoje Hoje A sinal O contrário As ovelhas Estão vindo Querem Se A E Estão Vendo Todo mundo Estava falando Não Tava com nada Mas é Bíblico Também Isso que Acontece Jesus Diz O que Se Se Vocês Calarem As pedras Irão Clamar As pedras São ele Que não conhece A palavra Estão Clamando Pedindo ajuda Pedindo socorro Corre na trás Então é por isso Como o jovem Ali falou Tem que aproveitar Tem que aproveitar Na internet Tem Certo Muita gente Vai pedir oração Faz Marca Escreve o nome Da pessoa Dá uma palavra De ajuda Porque As vezes Quem está do outro lado As vezes está com a corda No pescoço Querem tirar Sua própria vida E uma palavra Vindo De você Jesus pode fazer Grandes coisas E dar um livramento A ele Então vai lhe ajudar Você é instrumento De Deus Não existe Ninguém inútil Ah mas eu não sei Nem falar Mas uma oração Você sabe fazer Ah mas eu não sei Nem pedir Mas você sabe Louvar Olha não tem Ninguém inútil Na casa de Deus Todos E estamos chegando Num tempo Como ele disse aqui Final dos tempos Que é muita gente Pedindo socorro E cabe a vocês Porque Sabe o que vocês têm Jesus tem em vocês Como atalaia Sabe o que é atalaia O atalaia É um cedulhão Que fica atento A tudo que Está No fim E se ele Com ele No fim Ele grita No Em socorro Rapidinho Em socorro Vai em Recife Eu sou de Recife Eu estou aqui Já 17 Para 18 anos Não sou de Recife Num lugar chamado Em socorro É um quartel Que tem lá O atalaia O vigilante Ele deu um cochilo Entraram cinco homens Matou a equipe Todinha Estava dormindo Matou tudo Um cochilo Que ele deu Então Jesus nos tem Como atalaia Para divertir Se você não avisa Aquela pessoa Aquela alma Aquela alma Correr Jesus irá cobrar O sangue Daquela pessoa Sobre a tua vida Agora Avisado Aquela pessoa Você livra O sangue Daquela pessoa Da sua vida Aí Jesus Não Que você avisou Então se ela Vai aceitar Ou não É com ela e Deus Agora A obrigação Você tem que fazer Você está lá Amém 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 Glória a Deus Bom Agora a gente vai Está Cozinando Cozinhando Obrigado E O que? Fica normal Mas pode deixar